Opa! Vamos lá pra cima. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Opa, ele voltou dali, velho. Como é? Ele voltou dali, foi pedindo ali na boca e olhou pra lá, é escurrão. É escuro pra lá. É escuro, é tipo uma... um caminho vai ficar assim. Onde é? Pode passar. Usa bacana pra lá. É bacana. Só que vai de cana. Pois é, mora. Vocês não vão, não? Dá pra unir com a gente lá. Eu vou te olhar pra baixo. Só o look veio dali, dá pra unir com a gente, né? E eu... E mesmo a galera veio naquela hora com eles. É, é. Ó, esse é uma gata aqui, ó. Bora, Guariba. Bora, bora, bora. Vagasta ali, cara? É, vagasta ali. Ó, gente, vai lá pra cá. A gente vai passar lá pra cá? Não, não vai passar lá me a ver, mas... Não sei na hora, não vai passar lá, não vai passar lá. Não sei lá. Não sei lá. Tchau, tchau.